E aí Está tabelando bem a dupla americana, o São Paulo aperta, tenta retomar Não houve falta, atenção, o Luciano carregou, disparou com desvio Para o Alisson, ele está no mano a mano para cima da marcação do Ricardo Silva Lá vai o Alisson, passou, levantou para o Caleri Ricardo Silva, olha o recuo safado Obrigado por assistir